Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou o Alê, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também. E já agradeço aí pelo like de confiança e bora aqui pro vídeo. Esse vídeo aqui é da série Erros do Globo, já estamos com a playlist disponível aí pra vocês, já é o terceiro vídeo. Então meus amigos, se você ainda tem um parente, um amigo que ainda acredita no Globo, envie a nossa playlist e os vídeos aí pra eles que pode ter certeza que eles vão acordar. Nós estamos aqui sendo contundentes aí, mostrando os erros, as loucuras aí dessa teoria maluca de Terra em forma de bola giratória muito louca aí. Certo? Então hoje vamos falar sobre o movimento de translação. Então eles dizem que nós estamos girando ao redor do Sol a 107 mil quilômetros por hora nesse exato momento. Pois é meus amigos, por algum motivo, algum dia a gente acreditou nisso. que nesse exato momento nós estaríamos se jogando violentamente com a Terra ao redor do Sol aí a 107 mil quilômetros por hora. Pois é, por segundo, olha aqui ó, é 29,9 quilômetros por segundo. Vamos arredondar pra 30, né? 29 pra ninguém chorar aí, 29, vou tirar os 900. 29 quilômetros. Imagine aí da sua casa um lugar que esteja longe a 29 quilômetros. É longe, hein? É longe. Pô, é, 29 quilômetros é chão, meu amigo, né? Beleza? Imaginou aí um lugar? Provavelmente vai dar em outro município, de repente, que é do interior aí até, de repente, outra cidade aí, não sei, né? Mas imagine aí um lugar a 29 quilômetros, beleza? Agora eu vou fazer um teste com você, beleza? Eu vou contar aqui. Um, dois, três e... Um! Pois é, meu amigo. Eles querem que você acredite que nesse um segundo que eu contei, você já foi deslocado a 29 quilômetros de distância, a leste. Porque eles dizem que a Terra gira no sentido anti-horário, de oeste pra leste. De novo, um! Você foi deslocado aí a praticamente 30 quilômetros de distância, meu amigo? Você que acredita ainda nisso? Não, né? Não, né? É, meu amigo. O que se movimenta é o Sol, cara. Não adianta. É o Sol que se movimenta, cara. A Terra, meu amigo. Só se movimenta quando tem terremotos. Se você acredita que em um segundo você já vai estar a 30 quilômetros de distância, velho, do lugar que você estava, junto com a Terra, meu amigo, a doutrinação, pois é. Ela foi forte mesmo. Nem te culpo, porque... Pois é, né? Complicado, né? Então, 107 mil quilômetros por hora, né? Eu achei legal que não colocaram o número deles dessa vez, né? O 666, eles não colocaram nessa velocidade aqui, né? Pois é, né? Outro dia a gente fez uma live aí mostrando os 666 da ciência, né? Mais de 20 vezes ela colocou, hein? Várias teorias, né? Pois é. Será que não colocou dessa vez? Será? É, meu amigo. Pois é, olha aqui, ó. Aqueles 107 mil ali, ó. Vai dar 66 mil e 600 milhas por hora. 666. É o número... É o número deles, meus amigos. Tudo tem 666. É, né? A Terra, a velocidade da Terra é de 66 mil e 600 milhas por hora, né? Depois tem mais inclinação, 66,6. E por aí vai, meu. Por aí vai. É, meu amigo. Pois é, né? Você que não sabia, né? O globo, meu amigo, é uma teoria satânica, né? Para começo de conversa, eles tiraram o Deus da criação, né? O criador da criação, tiraram ele da equação do globo, né? Pois é, né? Pergunta aí para o seu professor ou para algum cientista que criou o globo. Vai ver se eles vão falar que foi Deus. É, meu amigo. É uma teoria satânica, velho, né? E daí, deixa eu... Vamos fazer uma... Uma meditação aqui. Não sei se eu posso chamar assim, mas vamos pensar juntos aqui, meu amigo, tá? Olha a viagem que é essa teoria. Olha a viagem que é essa teoria, cara, tá? Aqui a gente tem a imagem do sol. Acho que eu peguei ela aqui, ó. Tá? Vamos imaginar aqui, ó. Você está aí na sua casa, meio-dia. Você olha para cima, você vai ver o sol, correto? Ok. Beleza, né? Meu amigo, se você acreditar no globo ainda, cara... Então, quer dizer que você acredita nisso aqui, ó. Você está aí, certo? E daí, o que vai acontecer? Você vai subir com a terra, ó. Você vai lá em cima do sol. Você pensa... Você acha isso mesmo? Que você vai sair aqui com a terra. Você vai, ó, voar. Você vai lá em cima do sol, dá uma volta ao redor do sol e voltar no mesmo lugar. Ai, passou um ano. Não, meu amigo. Pensa comigo, tá? Amanhã, quando você ver o dia claro e que você olhar para o sol aí, você vai se lembrar do que eu estou te falando. Bendita na hora, né? Então, quer dizer, é isso que eles querem que você acredite. Que você vai sair daqui, ó. Ó, junto com a terra, vai voar, certo? Vai voar. Vai dar uma volta ao redor do sol. Lá em cima, lá, ó. Depois vai voltar de novo. Passou um ano. Deixa de ser tongo, homem. Né? É o sol que se movimenta, cara. Isso aí você pode observar, né? É o sol que se movimenta aí. Não tem esse negócio de ir lá em cima no sol, lá, e... E girar ao redor dele lá, não, velho. Isso aí é loucura, cara, né? Então, meus amigos, é muito complicado, né? Daí eu estava mostrando isso aqui, eu estava pesquisando isso aqui. Presta atenção numa coisa aqui. Você já viu que... Você pesquisa aí também, translação da terra e busca nas imagens. É só o desenho de criança, cara. Ó, é só o desenho de criança. É isso aqui que eles oferecem, ó. Para a população. Desenho de criança, cara. Olha aqui. Sabe por quê? Porque não existe uma única imagem real da translação da terra ao redor do sol. Cara, eles dizem ter tanta tecnologia. No outro dia eles falaram que enviaram uma sonda, cara. Que ela passou do ladinho do sol. Quase entrou no sol. Tem uma outra sonda Voyager 1 e 2. Elas estão já no espaço profundo, cara. Bilhões de quilômetros da terra. Tem ISS. Ai, que o homem foi para a lua. Aqui não sei o quê. Mais de 20 mil satélites ao redor da terra. Aqui não sei o quê. Meu amigo, imagine que legal seria, né? Eles enviaram um satélite para filmar, cara. Filmar realmente o globo. Eles dizem que é um globo. Filmar aqui, ó. O globinho girando e se movimentando ao redor do sol. É, não tem essa filmagem. Não tem imagem nem filmagem real disso. Você só vai ver isso aqui, ó. Desenhos de criança. Desenhos de criança. Mostrando aí. Hoje a gente só está falando da translação da terra, né? Pois é. Tem mais 13 movimentos aí que eles dizem que a terra faz. Você achou que era só rotação, translação e movimento do sistema solar para a galáxia e movimento galáctico, né? Não, meu amigo. Tem mais 13 movimentos aí que eu vou abordar para vocês verem e conhecerem. É, e não existe prova alguma. Você sabia que não existe prova alguma do movimento de translação ao redor do sol? Não existe. Pois é, né? Então, meu amigo, ó. A ciência, ela tem que ser observada, certo? Observável. E você consegue observar, você sabe que é o sol que se movimenta aí, cara, né? Ele vai aparecer de manhã cedo para ti e vai se aproximar aí da sua casa pelo leste. No porto do sol, ele está se afastando da sua casa aí a oeste, né? Então, o sol, meu amigo, ó. O sol, ele faz esse movimento ali coidal aqui, ó. Sobre nós. Sobre o plano terrestre, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai se movimentar aqui, ó. A 15 graus por meridiano, né? Nós temos 24 meridianos, né? Então, o meridiano representa uma hora aqui no mapa. Então, você tem que calcular assim, ó. Se ele se movimenta a 15 graus por hora, né? Por meridiano, temos quantos graus na Terra? 360 graus na Terra, né? Então, você faz aí, né? Os 15 graus vezes os 24 meridianos vai dar os 360 graus do plano terrestre. Então, depois que ele passar 365 vezes por você, criar 365 dias pra você, é que passou um ano. Não que você foi lá em cima e deu uma volta ao redor do sol, cara. Então, esse movimento, cara, que cria as estações, porque conforme ele vai indo aqui pro norte, vai criando o inverno pra nós, certo? Depois ele vai abrindo o giro dele, vindo mais ao sul, criando o verão pra nós e, consequentemente, o inverno aqui, né? Pros americanos, europeus, etc. Então, meus amigos, a ciência da Terra Plana é uma ciência linda, observável, experimentável, certo? Ela é replicável, né? Inclusive, cara, ao contrário do globo satânico, a nossa ciência da Terra Plana é bíblica, é a cosmologia sagrada, cara. Tá no Gênesis, né? Então, se você ainda acredita, cara, no globo, né? Se você ainda acredita que pra criar um ano aqui na Terra, você vai sair voando junto com a Terra lá em cima do sol, dá um giro ao redor dele e voltar no lugar que você tava, amigo. Olha, tá maluco o padre do balão, hein? Mas brincadeiras à parte, meu amigo, a intenção aqui não é zoar nada, é brincadeira minha mesmo, né? A intenção é que você acorde, cara. É que você acorde, porque depois que você acordar, você vai tá que nem eu aqui, ó, dando risada dessa teoria ridícula aí, cara. É ridícula, ridícula, certo? Não tem prova alguma disso, nada, nada, zero, zero. Pesquisa aí, prova do movimento de translação. Então, você não vai encontrar nada, nada, meu amigo, certo? Então, compartilha esse vídeo, vai entrar agora pra playlist também, compartilhe, deixa o like de apoio, deixa um comentário aí, certo? Estamos juntos e fiquem todos com Deus. Valeu!